Aconteceu na última noite de sábado no Clube Pica-Pau em Araguari, o Top of Mind Gazeta do Triângulo. Este ano foi a realização da sexta edição do evento. O objetivo do evento é homenagear empresas e profissionais liberais que foram destaques no ano de 2013. Já prestigiando a grande festa do nosso lado, ele que é o mentor desse grande evento, o senhor Dario Amaral, presidente do jornal Gazeta do Triângulo, e também, junto com o Gazeta, proporcionando esse momento tão importante que é a sexta edição do Top of Mind, não é, David? É, com certeza. É a sexta edição do Top of Mind Gazeta do Triângulo. Realmente é uma noite muito importante para mim. Bom, este ano a gente vai ter, como nos outros anos anteriores, três anos anteriores, tivemos aí a premiação para os araguarinos que foram destaque, que de repente não estão na cidade, mas foram destaque lá fora, né? Certo. Os araguarinos que levam o nome de Araguari, além fronteira, com muita galardia, então eles são homenageados e por isso denominados o nosso evento como Araguarinos Brilhantes. É um prazer de estar aqui. Nós começamos há seis anos atrás, timidamente, e não sabíamos se ia ser aceita a festa e hoje, realmente, estamos orgulhosos da festa, porque é a melhor festa de Araguari. Várias personalidades da sociedade estão presentes no Top of Mind, na sua sexta edição. E quem não poderia ficar de fora dessa grande festa é Sebastião Totó, que é presidente da CDL Araguari. Sebastião, qual a importância desse evento para o meio de empresários da cidade, para as empresas? Olha, Maranhão, eu acho que o senhor Darlene está de parabéns, que ele tenha realizado todo ano esse Top of Mind, Gazeta do Triângulo, que homenageia aí as empresas que mais destacaram, as pessoas também, as personalidades. E nós, da CDL e também do nosso grupo G8, que agora é composto pelas entidades de Araguari, queremos deixar aqui o nosso abraço, né, para o senhor Darlene, para a dona Vanda, para todos os familiares. Parabéns também àqueles homenageados, àqueles que foram escolhidos, né. Uma noite muito bonita, de muito bom gosto, a decoração está muito linda. E eu acho que o senhor Darlene está realmente parabéns. Que não foge da fé nem frente ao meu mundo. E eu vou a luta com essa juventude. Que na costa da raia troco de nada. Eu vou no bloco dessa música. Lembrado pelos araguarinos da categoria O Programa de Televisão, e por isso hoje recebe o prêmio Top of Mind. Aplausos. Parabéns. Parabéns, Magrão. Parabéns, Everton. O senhor Everton Machado, que é o diretor da trilha Torreosa, essa ideia nasceu junto com o senador Wellington Salgado. Prevenção aí. Olha aí, olha aí. Aqui, ó. Está aqui também o Zé Júnior, está aqui. Nosso querido companheiro também de trabalho, assessor do senador Wellington Salgado. Menos, ele trabalha menos. Trabalha menos que a gente. O detalhe é que essa ideia começou com o senador, que é trazendo esse programa para a Guarim, junto com o senhor Everton Machado. E hoje, consolidado o sucesso, é o programa escolhido na opinião pública como o melhor programa de TV, né, senhor? Ó, bacana, né? Isso aí é um reconhecimento, né, Magrão? Sinal que nós estamos no caminho certo, né? E outra coisa, acertamos até no apresentador, né? Porque se não fosse o Magrão... E a gente vai aproveitar, senhor, e vai oferecer também esse programa para a cidade de Araguari, que abraçou a linha dura. É o porta-voz da comunidade. É isso aí. E parabéns para toda a equipe, parabéns para a TV Vitoriosa, parabéns para a Araguari, né, que está abraçando esse programa, está abraçando você aqui no desenvolvimento todo desse trabalho que a gente está fazendo aqui na cidade. Eu acho que quem ganha com isso é a comunidade. Vocês podem contar com a TV Vitoriosa, cobrem bastante, liguem para a TV, passem pauta para o Magrão, que nós vamos até aí tentar ajudá-los, porque eu sei que isso é um movimento de vocês é complicado. E a voz de vocês é a TV Vitoriosa.